Jogando em casa, a gente já está acompanhando alguns lances aí do jogo de ontem à tarde, inclusive um tempo bem diferente, um sol bem agradável durante o jogo, hoje uma chuva muito forte, mas aí realmente são poucos os lances de gols, principalmente no início do jogo e que o Marcílio pressionou mais a equipe do Tubarão. Me agradou a postura da equipe do Marcílio Dias dentro do campo, o campo muito escorregadio, aparentemente ele parece que realmente ele está firme, mas ele é muito escorregadio para ambas as equipes, mas o resultado foi bem, ontem teve a estreia do Luiz Carlos, o goleiro da equipe do Marcílio Dias, o Christopher acabou sentindo uma lesão e entre o Rafael Kahn e o Luiz Carlos, o técnico Teco optou pelo Luiz Carlos. Então, a gente olhando os melhores lances, você vê que alterna as finalizações tanto do lado do Tubarão como do Marcílio, e realmente foi um jogo muito equilibrado, por isso que eu acredito que mais vale ter conquistado um ponto do que ter deixado o Tubarão levar para a sua cidade os três pontos aqui na cidade de Itajaí. E olhando aqui esses melhores momentos aqui, ser goleiro nesse jogo aí é bom, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau.